Já pegou, peguei Eu tô de bem com a vida Um beijo, um bago, pegada De jeito gostoso, ousado Nunca foi pecado aqui E pá! Pega no queixinho da menina Pega no queixinho da menina Dá-lhe uma provocada E beija, agarra E beija, agarra, agarra E beija, agarra E pega na cintura da menina Pega na cintura da menina E dá-lhe, dá-lhe uma juntada E pega, agarra E pega, agarra, agarra E pega, agarra Pega no queixinho do menino Pega no queixinho do menino E dá-lhe uma provocada Pra deixar ele maluco E você mais desejada E vaza, e vaza E vaza, e vaza, e vaza Já pegou, peguei Já beijou, beijei também Já pegou, peguei Já beijou, beijei também Já pegou, peguei Hoje eu tô no jeito Não rejeito Beijo, tô de bem com a vida O mesmo pago Pegada de jeito Eu sou de ousado Eu nunca fui pecado aqui E para Pega no queixinho do menino Pega no queixinho do menino E dá-lhe uma provocada E beija, agarra E beija, agarra, agarra E beija, agarra Pega na cintura da menina Pega na cintura da menina E dá-lhe, dá-lhe uma juntada E pega, agarra E pega, agarra, agarra E pega, agarra Agora fala Pega no queixinho do menino Pega no queixinho do menino E dá-lhe uma provocada Pra deixar ele maluco E você mais desejada E vaza, e vaza E vaza, e vaza, e vaza Já pegou, peguei Já beijou, beijei também Já pegou, peguei Já beijou, beijei também Já pegou, peguei Já beijou, beijei também Já pegou, peguei Já beijou